Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 26 de outubro de 2020. Vamos trabalhar com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com os algoritmos de assinatura digital, que são os algoritmos que utilizam chaves públicas. No vídeo anterior a gente viu como funciona o algoritmo RSA, e agora nós vamos ver agora como funciona o algoritmo DSA, um formato diferente de assinatura em relação ao RSA, que é o Digital Signature Algorithm, ou seja, o algoritmo de assinatura digital. Foi criado em 1991 por um funcionário da NSA, David Kravitz, não sei se é assim que pronuncio o nome dele. Em 1994 ele se tornou um FIPS. Hoje nós temos aí, em 2013, temos o FIPS do NIST 186.4, que trata ali do uso de DSA e RSA, e mais um algoritmo ali de curva elíptica, como algoritmos aí para fazer assinatura digital. Já tem um draft, eu vi ali que é uma data recente, não verifiquei com mais detalhes, mas tem um algoritmo mais novo ali, que é o ED-DSA, que também serve para assinatura digital. Quem sabe em futuros vídeos eu esteja tratando desse assunto. Mas nesse vídeo aqui vamos ver na parte mais teórica como funciona o algoritmo DSA. Vamos recorrer aqui a uma ajuda ao padrão mesmo do DSA, que está no FIPS 1806.4, que trata do DSS, que é o Digital Signature Standard. Vamos baixar o documento. Podemos ver aqui que a data dele aqui é de 2013. Vamos buscar aqui pelo algoritmo DSA. Aqui está o Digital Signature Algorithm, ou seja, DSA. Aqui tem descrição de como funciona o algoritmo. E aqui já estão os parâmetros iniciais. Eu não vou me ater a detalhes do algoritmo DSA, vou passar aqui mais numa visão mais abstrata de como ele funciona. Até porque tem muitos vídeos aí, bastante explicação na internet sobre o assunto. Eu vou procurar desenhar aqui e usar um exemplo. Este exemplo que eu estou utilizando aqui não é uma calculadora online, como estou acostumado aqui a demonstrar. Infelizmente eu não achei uma calculadora online do DSA, mas aqui tem um site que explica muito bem o DSA e dá um exemplo. E com esse exemplo aqui nós vamos seguir aqui, com o exemplo de assinando pela Alice e verificando a assinatura com o Bob. Para isso eu vou fazer um desenho também, aqui fica mais fácil a gente compreender. São muitas informações aqui, mas nos dá uma ideia em geral como funciona. Então vamos imaginar aqui o nosso desenho. Nós temos... Nós temos aqui na parte de cima, vamos fazer aqui a Alice. E aqui na parte de baixo vamos fazer aqui o Bob. Então Alice assina. E Bob verifica. Como que seria esse processo usando o algoritmo DSA. Do lado da Alice nós temos uma mensagem qualquer. E dessa mensagem nós geramos um hash. Esse hash pode ser... SHA1, SHA256, SHA224, SHA512 e assim por diante. Então são um algoritmo de hash. O desenho do padrão estándar lá recomenda usar o SHA. Então aqui nós vamos usar o SHA para fazer exemplos até na parte prática. Como funciona o DSA? Então a gente vai mandar o... Vamos fazer aqui como se fosse uma caixinha do DSA. E a gente vai ver como que ele gera assinatura digital. Então aqui nós temos... Vamos fazer aqui uma caixinha maior onde a gente... Nós vamos utilizar o algoritmo DSA. Então o que nós vamos ter de entrada aqui? Vamos ter de entrada o hash. E como saída nós vamos ter o seguinte. A mensagem em texto plano. A nossa mensagem não é... Não é confidencial. Mas nós devemos autenticá-la aqui. Ter uma assinatura digital para autenticar que essa... Essa mensagem realmente veio daquela origem. Então aqui nós temos... O R e o S. Que são dois valores resultantes do algoritmo DSA. Então o DSA vai gerar duas informações. Que é o valor de R e o valor de S. Que vai servir como assinatura digital. A ser anexada, concatenada com a mensagem. Que vai ser enviada para a BOP. Dentro do algoritmo DSA. Nós precisaremos ali do algoritmo DSA. Nós precisaremos de parâmetros. Muitas vezes chamados ali de chave pública global. Eu vou chamar de parâmetros aqui até para... Ficar similar ali ao que a gente vai fazer na parte prática. E também a gente tem a chave pública e a chave privada. Então vamos fazer aqui... Desenhar aqui onde que entra essa informação de chave pública e chave privada. Então nós temos aqui... O X... E o Y. O valor de X e Y são chaves... Aqui a chave privada. E aqui a chave pública. Vamos pegar ali o padrão para nos ajudar. Então nós temos aqui... O valor de P, Q, G, X e Y. X é a chave privada. Faz parte da chave privada. E o Y faz parte da chave pública. E ele é gerado de acordo com a informação P, Q e G. Então nós temos os parâmetros P, Q e G. Então já vamos preencher aqui... P, Q e G. Nós temos o P... O Q... E o G. Os valores de P e Q são primos. E o valor de G é um gerador ali gerado também. Que é utilizado aí dentro dessa... Escolhido dentro desse padrão. E nós temos mais uma informação aqui que é a letra K. A letra K é um número aleatório qualquer. Dentro de uma faixa também. Então vamos buscar esses valores agora no site de exemplo. Deixa eu puxar o site de exemplo para cá. Aqui já nós temos P, Q e G, X, Y e K. Então aqui estão todos os valores. Os dois primeiros aqui são números primos. Nós temos um número gerador, uma chave privada, uma chave pública e um número secreto. Ou seja, o valor de K também faz parte ali da chave privada. Então vamos colocar aqui... Vamos só para ilustrar aqui o que é informação privada. Então nós temos aqui... O X aqui é informação secreta. Ninguém pode saber. Vamos colocar um cadeadinho aqui para ilustrar que essa informação aqui é secreta. O valor de K também... Essa informação é secreta. As demais informações aqui são parâmetros que não são secretos. Podem... São divulgados ali para... Para Bob ter acesso. E o valor de Y que é a chave pública. Ok. Vamos pegar aqui no nosso exemplo como se fosse... Se a gente estivesse implementando o algoritmo DSA. Então aqui eu tenho um exemplo. Veja que eu tenho o valor de P e Q. São dois números primos. 2, 8, 3 e 47. Onde que vão esses valores? Vamos colocar aqui no nosso desenho. Então dois, oito, três. Vamos colocar na cor verde agora os valores. Aqui dois, oito, três. E aqui 47. Aí o valor de G é 60. E o hash lá é o valor 41. Então aqui digamos que o hash gerou o valor 41. E aqui o valor de G é 60. Então nós temos mais valores... Mais informações para extrair aqui. Nós temos o X, o Y e o K. Então o X, o valor de K é escolhido um valor qualquer, o número 15. Então digamos aqui que a Alice escolheu o número 15. Esse valor é secreto. E faltou o X e o Y. O X e o Y é calculado. O valor de X, ele é calculado. Aqui nós temos como resultado o número 19. Se o valor de... Opa, perdão. Esse aqui é o valor de R, né? Cadê o valor de X? Está aqui, ó. O valor de X. Alice calcula o valor de X. 60 elevado a 15 com módulo... Resultando no resto da divisão por 283, nós temos o valor 207. Então esse aqui é o valor 207. É o valor de X. Então aqui, 207. Esse valor aqui é secreto. Ninguém pode saber. Depois ele calcula o valor de R. Ah, aqui está interessante. Então nós temos o valor de R. Vamos desenhar aqui. Nós temos... Vamos colocar duas caixinhas aqui. Nós vamos calcular R. E nós vamos calcular S. Para calcular o valor de R, nós vamos precisar de várias informações. Nós temos o valor de P, o valor de Q, É utilizado para R. O valor de G também é utilizado para R. Deixa eu desenhar melhor aqui. Vamos colocar o valor de R aqui. Então, preciso do valor de P, de Q, de G e de K para gerar o valor de R. E daí nós temos que gerar um valor de S. O valor de S, ele precisa do valor de Q, o valor de K e precisa da chave privada. E aqui vem o valor de H, que é o valor do hash. Então, H que chegou aqui, que é o hash da mensagem, também passa por S. E aqui nós teremos dois resultados. O valor de R. Vou fazer aqui uma... Vamos melhorar esse nosso desenho que vamos remover aqui. Então, H vai para S. E, por fim, aqui o R. faz parte da assinatura digital. E o R também faz parte do cálculo do valor de S. Então, aquele valor de R que a gente está calculando aqui no exemplo, esse valor de R que dá 19, vejo que ele usa o X, mod Q igual a 207, mod 47. Então, o cálculo do valor de R precisa do valor de Q e do valor de X. Ou seja, o X também envolve o G, o K e o P. Então, tudo isso para gerar o número 19. Então, vamos colocar aqui o resultado de R é 19. Então, nós sabemos aqui no final que na mensagem o valor de R é 19. E para S, vamos ver se... Agora, Alice vai computar aqui K menos 1 igual a 22, o hash é 41. Então, usando o valor de S, K e o hash, nós temos como resultado 30. Então, aqui está o valor de X, H, Q e K saiu o resultado S. O valor de saiu o resultado 30. Então, aqui está o número 30. Por fim, nós temos a assinatura digital os valores 19 e 30. Acho que uma calculadora seria bem mais fácil aqui de exemplificar, né? Uma calculadora online. Agora, nós temos o processo inverso. Processo inverso não, perdão. Agora, nós temos o processo de verificação. Não significa que é o inverso que a gente fez. O processo de verificação, agora nós temos aqui do lado o Bob. Ele recebe a mensagem em texto plano. E para o Bob, chega o valor de R e o valor de S. Esse valor, ele já tem em mãos aqui, que é o 19 e o 30. E essa chave pública também é fornecida para o Bob, para ele poder fazer algum cálculo, né? Então, essa chave pública aqui, vamos fazer uma seta aqui, em que a gente fornece a chave pública. Então, aqui nós temos o valor de Y. Não calculamos ainda o valor de Y. Aqui é a chave pública. E ainda nós temos o valor de hashing aqui também. Tem que tirar o hashing igual da mensagem. Então, o valor de hash. Muito bem. Agora, nós temos o DSA aqui para verificar a assinatura. Só que agora é verificação. Aqui em informações, nós vamos utilizar o DSA. Então, vai ser o valor de... Nós vamos extrair dois valores aqui dentro. Fazer duas caixinhas. Fica mais fácil de compreender. Então, nós vamos precisar dos parâmetros globais ali, né? Que é o P e o Q estarão aqui também presentes. P e o Q. São informações públicas. Fica até melhor de eu fazer uma ilustração aqui. Vou voltar a minha ilustração. Às vezes eu volto no desenho aqui, mas fica mais fácil de compreender. Eu vou remover, acho que a chave pública daqui. E vou puxar ela lá de cima para ilustrar. Acho que fica mais fácil de compreender. Então, vamos puxar aqui. Vamos desenhar aqui a nossa caixinha DSA de verificação. De verificação. Agora sim, agora nós temos lá de cima vem o Y. Que é a chave pública que a gente precisa do Y para trabalhar. Nós teremos... Opa! O X não, é o Y. Que é a chave pública. E temos os parâmetros que são públicos também. É o primo Q. O primo Q também vem. Aí nós temos o... O valor de Y. O que mais que vem lá? E vem o hashing. Bom, até aqui já deve funcionar. Vamos ver aqui. Na mensagem nós geramos o hashing. Então, aqui isso faz com que a gente tenha informação do hashing também. Daqui nós temos mais dois valores. O valor de R. E aqui nós temos o valor de S. E nós podemos calcular agora o valor de V. E o valor de W. Então, aqui está. Então, nós temos... Tem o P, Q e G. Perfeito. Está nos desenhos. Temos aqui a chave pública. Que é a 158. A chave pública é o nosso Y. Então, deixa eu ver se foi computado esse 128 aqui antes. É, esse 128 aqui não está aparecendo aqui nesse exemplo. Mas ele é fornecido, né? A chave pública é fornecida por Alice. Então, 158 aqui foi o valor que ele calculou. Então, vamos colocar aqui. Que é o valor 158, certo? Certo. Então, 158 é o valor de Y. Só que aqui em cima ele não é utilizado, né? Esse valor de 158 acaba sendo utilizado aqui. 158 como chave pública. O valor de P é 283. O valor de Q é 47. Agora nós temos aqui o hashing. Que é o valor 41. Que é o mesmo lá de cima. O valor de R é 19. E o valor de S é 30. Opa. Acho que eu cliquei em algo errado aqui, tá? Ah, acho que eu mudei o fundo. Bom, eu não vou cancelar aqui o desenho nosso. Acho que dá pra compreender ainda. Então, R é 19. E o S é 30. Uma coisa eu cliquei errado aqui que fez esse desenho modificar. Independente disso, aqui é uma verificação, aqui, né? O 19, 47. O Q continua, você tem uma verificação mais rápida aqui. E daí, na sequência, nós temos o cálculo de W. Que a gente usa o S e o Q. Então, vamos colocar aqui o W. A gente usa o valor de S. E o valor de Q vem aqui usado com o W. O resultado desse cálculo é 11. Então, W é 11. Próximo passo, nós temos aqui o cálculo do hashing. Já temos. Aqui o valor de U1 e U2. Eu não vou entrar em detalhes. São dois valores aqui que já saem como resultado. Calculando o valor de V. Onde utiliza a chave pública da Alice. Então, nós temos aqui V igual a 19. Então, para V, nós temos como entrada. Nós temos como entrada para o valor de V. Nós temos o R. Nós temos a chave pública da Alice. Temos o valor de P. E temos o valor de Q. E o valor de W também é usado para calcular V. Então, aqui nós temos como resultado 19. Agora deu certo aqui. Lá fora da caixinha aqui, nós temos... Vamos tirar aqui do algoritmo do SA. Nós temos o valor de R, que é igual a 19. Vamos fazer aqui o valor de R e o valor de V. 19. O valor de V é 19. Agora é só verificar se tem uma igualdade aqui. São iguais. Pronto. Ele é um pouquinho mais complexo aí o algoritmo do SA, mas lendo com tranquilidade aí fica fácil de compreender. O objetivo, na verdade, desse algoritmo é gerar um valor ali que é possível, um valor de R e S em que é possível você aplicar ele novamente e como resultado ali você tem a assinatura digital que dá para fazer apenas uma verificação. Ou seja, o algoritmo do SA não é utilizado para criptografia, ele é utilizado somente para assinatura digital mesmo. E fornecendo ali toda a parte de segurança de chave pública e chave privada que esses algoritmos fornecem. Que é uma proteção, como se fosse de criptografia assimétrica. Perdão. Criptografia assimétrica. Muito bem. O que tem de interessante aqui, a gente pode ver, é que se o valor de K, lá na hora da criptografia, se o valor de K gerar R e S com valor zero, então, esse valor de K é modificado e é recalculado novamente. Essa é uma desvantagem do DSA em relação ao RSA. Então, na hora da cifra ali, se ele gerar um zero, ele tem que recalcular tudo de novo, modificando o valor de K. Então, isso pode fazer ali com que o DSA tenha uma cifra mais lenta. E já na verificação aqui do DSA, ele tem um processo inicial aqui, em que ele verifica, né, se alguns valores aqui estão dentro de uma certa faixa. E se eles estão dentro dessa faixa, isso significa que dá para prosseguir com a verificação. Então, em relação ao RSA, só modificando o desenho aqui e aqui. Então, em comparação ao RSA, nós podemos dizer assim, que é possível que o DSA seja um pouco mais lento na hora de assinar, mas é possível ali que na hora de verificar, se ele encontrar alguma inconsistência já de início, ele já descarta. Então, a verificação pode ser mais rápida também. Então, o DSA pode ser mais lento que o RSA na hora de assinar, e pode ser mais rápido que o RSA na hora de verificar. Mas isso aí, eles são praticamente equivalentes aí no tempo computacional. Então, por isso que os dois aí, tanto a RSA como o DSA, são aplicados para algoritmos na web. Perdão, para algoritmos de SSL na web. Bom, basicamente é isso. Acho que fica mais, quem precisar de mais detalhes, acho que dá para procurar aí nos links que eu deixo aí para vocês acessarem. A ideia aqui é passar só uma ideia superficial mesmo. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma prática aí com o OpenSSL e DSA. Obrigado pela atenção. Até lá. Obrigado.